E aí galera beleza o vídeo hoje como vocês estão vendo aqui é do Moto G100 um ótimo aparelho aqui da Motorola pelo preço é um dos melhores aparelhos e se você for analisar a questão do valor e as configurações observa um pouquinho aqui sobre o aparelho de cara processador Snapdragon 870 né 3.2 GHz octa-core e Adreno 650 a pegada dele é muito boa para mim é um dos melhores aparelhos os aparelhos aqui comprido mas muito top leitor digital é aqui ó do lado se desbloqueia com a esquerda assim com a mão direita assim duas câmeras frontais certo a principal 16 megapix e essa segunda câmera é uma ultrawide de 8 megapixels certo mais aberta a tela com aproveitamento muito bom e desse lado aqui ó aqui é o botão de liga e desliga mas o leitor digital o botão de volume parte de cima microfone desse outro lado que a gente tem a gavetinha híbrida né dois chips um chip mais o botão desse cartão esse botão aqui o assistente do Google e ó certo e na parte de baixo entradasinha para fone de ouvido entrada para carregar tipo C mais o microfone na saída de som e na parte de trás esse modelo aqui é muito bonito mano tem a logo da Motorola aqui câmera principal aqui ó 64 megapixels flash aqui é duplo e aqui é um microfone alguma coisa do tipo eu acho que é um microfone que ele tem aquele áudio em zoom você dá o zoom e o áudio vai para onde você você tá dando uso o microfone para gravação de vídeo aí ele tem três câmeras né mas é o seguinte ele tem a câmera principal 64 megapixels ele tem a câmera ultrawide 16 megapixels certo ultrawide 16 só que ela é ela é tele macro ela é ultrawide e ao mesmo tempo macro e em volta dela ela tem um flash LED mano sim ele usa esse flash para foto e para vídeo se você for gravar com a câmera macro ela tem um flash aqui em volta mostro já para vocês e uma câmera de 2 megapixels para fazer o modo desfoque e aqui provavelmente é sensor a laser mano foco a laser né esse outro aqui é foco a laser certo bem pouquinha câmera praticamente tem duas câmeras né mas só que ele tem a principal a ultrawide que é muito boa e automaticamente a ultrawide é a câmera macro posso vou acender esse flash aqui para vocês dar uma olhadinha na questão que eu tô falando ó se eu ligar aqui a lanterna ó ele acende o flash duplo certo é o mesmo flash que você vai tirar foto e gravar vídeo ele vai acender e se eu vim aqui em câmera eu tô na câmera principal certo e se eu vim aqui no flash ó automático eu acho eu vou tentar mostrar para vocês aqui é certo é muito forte flash esse aqui é o flash duplo da câmera principal e da ultrawide clara a ultrawide é a mesma macro a ultrawide é essa aqui ó beleza e a câmera macro é a mesma ultrawide muito top uma câmera macro de 16 megapixels show de bola e aí é que se eu colocar na função macro e veja bem de perto né eu tenho uma função flash se eu ativar o flash eu já vou ativar o flash da própria câmera ó e o flash não é aqueles dois é o flash Zinho em volta da câmera se você observar não tem nada a ver o flash é o flash de foto certo e ó aqui ela ela tem uma borda Zinho branca essa borda Zinho branca aqui ó é um flash certo tem esse flash aqui para foto e vídeo tem esse flash aqui para usar na câmera macro pode ter certeza a melhor câmera macro em um smartphone essa aqui ó 16 megapixels né né as empresas usa dois cinco e essa câmera macro que é 16 megapixels muito show a belezinha e aí você tem outro ai que é 16 a câmera macro também é 16 que é a mesma e a câmera principal de 64 certo zoom você tem um zoom de 8x o trabalho e as duas câmeras frontais aqui ó e as duas câmeras frontais aqui ó certo uma de a 16 e uma de 8 ultra-wide certo só que eu subindo aqui ó eu tenho as opções de flash né desativado temporizador fotodinâmica proporção de tela né e se eu vim aqui ó eu tenho todos os modos retrato recorte com destaque modo noite né panorama o modo 64 megapixels self em grupo modo pro escanear e tenho essa opção mais top aqui ó câmera lenta né modo retrato e aqui ó câmera dupla sim eu consigo gravar com as duas câmeras ó consigo gravar aqui e aqui ó certo tá vendo ó tô vendo meu aparelho e ao mesmo tempo aqui embaixo aí eu posso inverter também ó se eu fizer assim ó aí é que fica na imagem maior e aqui na pequena beleza beleza aí eu posso mudar aqui ó ó ó e dividir tá vendo tá dividido certo lembrando que eu posso usar todas as câmeras eu posso usar ultra-wide aqui lá de baixo posso usar a ultra-wide na de cima ó ó ó bem interessante isso usa principal usa principal tá eu posso brincar com as quatro câmeras do jeito que eu quiser é muito show essa função aqui desse moto g100 pode ter certeza ó câmera dupla em vídeo aqui ó ó o show de bola é um ótimo aparelho mano sério e no valor as configurações e câmeras bateria que aparelho parabéns a motorola mano é um lindo aparelho lindo 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 aparelho e com muitas funções ainda ele tem a função de você poder transmitir certo ele direto para a sua tela para sua TV a sua tela de pc certo você pode usar ele como um pc colocou o cabo hdmi na sua tela e usar normalmente mano é show esse aparelho só tenho mesmo que dá parabéns a motorola pelo um ótimo aparelho certo nos dias de hoje e um ótimo preço quem quiser comprar esse aparelho vou deixar o link na descrição do vídeo aí beleza deixa o like se inscreve tamo junto e até o próximo vídeo valeu